E aí galera, aqui eu tô, gritado na volta ali, encontrei essas madeiras, encontrei essas madeiras ali, jogada, limpinha, bonita, quatro portas, duas laterais, precisando de uma sapateira, eu digo, vou fazer uma sapateira só pedida pra mim, tô com todas as madeiras, eu comecei a cortar, aqui é a largura, começa devagarzinho aí, a gente vai mostrando aí como vai ficar, beleza? Esperando aí, dá uma olhada e ajuda aí, falou, aí, tudo de uma madeira cortada, lateral, rodapé e pastilheiras, aí depois que eu tiver montadinha, eu vou medir a porta, pra cortar a porta. Aí, vamo lá. Ficou legal, hein? Falta só a porta, eu vou ver como é que eu vou colocar a porta aí, quando tem uma broca forte, pra furar, mas a gente vai ver aí, eu invento aí, dou cria, mas essa porra fica pronta, beleza? Já, já tá pronta. E aí galera, tá escuro, mas tá pronta, minha pastilheira, minha sapateira. Não deu pra fazer a porta, ia ficar esquisito com a porta, tá no espacinho bem legal dentro do quarto, ó, num buraco que tinha na parede, que tem, ó, que tem, ó, o buraco aí, ó. Aí em cima tem umas partilheiras, uns carrinhos do Davidson, e tá aí, ó, cabe 200 páginas de sapato, não exagera, né, mas tem alguns aí, ó, que são meu, do meu moleque, e alguns da esposa, tá organizando ainda, é isso aí, vamos lá, dá um like aí, curte aí, ó, ficou legal, vem, show de bola.